Salve, salve, galera do canal do Mexicano! Sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo de canal Negada. Vamos falar de briga pela liderança do Brasileirão. Vamos falar agora de Botafogo e Fortaleza jogando de bola. Foi em volta em Botafogo, técnico do Fortaleza, busca mecer o aniversário pela primeira vez. Mas antes, vamos dar uma olhada se você está inscrito no nosso canal. Estamos batendo os 15 mil inscritos. 15 mil inscritos, agradecer a todos vocês. Enquanto eu vou falando aqui, você dá uma olhada aí se você está inscrito, porque se você estiver inscrito, dá uma olhada, porque o YouTube tem umas peripécias de tirar a inscrição da pessoa, sabe? Então dá uma olhada aí que eu vou aqui fazer uma matéria sensacional por esse jogando de bola que vai ter de Fortaleza e Botafogo. Sempre lembrando, galera, a questão do oferecimento de farmácias Planalto. Farmácias Planalto, está precisando de uma indicação? Ligue farmácias Planalto, ligue 3482 1717. 3482 1717. Ou o zap 9805 3878 8805 3878. Farmácias Planalto, a farmácia com o melhor expresso e estoque da região. Administração Germana Moreira. Fortaleza e Botafogo se enfrentam no domingo, dia 31, no Nilton Santos, pela 25ª rodada do Brasileirão. No duelo particular entre Voivoda e o Clube Carioca, houve cinco embates na história. E nenhum delas, o comandante argentino à frente do Fortaleza desde maio de 2021, saiu como vencedor da disputa. Desde maio de 2021, quando o Voivoda assumiu o Fortaleza, foram três vitórias do Botafogo e dois empates. Então está na hora, está na hora, né Voivoda, de botar o time para quebrar essa castanha aí. Está valendo simplesmente, se o Fortaleza ganha o jogo, fica quatro pontos do vice, que hoje é o Botafogo. Se o Botafogo ganha, passa o Fortaleza em dois pontos. Então esse jogo está valendo milhões. Milhões, certo? Em 2022, o Botafogo venceu os dois jogos do Brasileirão, 3x1. Em 2023, o Botafogo levou a melhor empatar na capital cearense 2x2 e venceu em casa por 2x0. Em 2024, pelo primeiro turno do Brasileirão, um empate em 1x1 na Arena Castelão. Então o jogo é lá no Rio de Janeiro, viu? Desde que o Voivoda assumiu o tricolor do PC, o Botafogo teve dez nomes no comando técnico. Olha aí. Desde que o Voivoda assumiu o Fortaleza, o Botafogo teve dez nomes, meu irmão. Isso é planejamento, mano? Não é, velho. Planejamento é o que está havendo dentro do Fortaleza, que deixa o cara ser dono do time, mano. Entre trocas e técnicas interinos foram eles Marcelo Chamusca, Ricardo Rezende, interino, Enderson Moreira, Luiz Flávio, interino, Luiz Castro, Cláudio Caçapa, interino, Bruno Lages, Thiago Nunes, Thiago Nunes, eu gosto do Thiago Nunes. Fábio Matias e Arthur Jorge, o atual. Arthur, Jorge. O Fortaleza é líder da Série A com 48 pontos, o Botafogo é o vice com 47. Então, negado, vai ser aquele jogo, vai ser aquele jogo de coronária, né, meu irmão? Vai ser aquele jogo duríssimo, duríssimo, duríssimo. Porque o Fortaleza, meu irmão, falar um pouquinho do Fortaleza, de 24 jogos, 24 jogos, o Fortaleza ganhou 14, mano. 14, velho. Aí eu tenho certeza que ele perdeu 3, certo? Ele perdeu 3 de 24 jogos. Então o resto ele empatou. De 24, ele ganhou 14. Perdeu 3, 17. O resto foi empate, mano. Um dos empates foi contra o Botafogo. E a hora do vamos ver é agora, viu? É agora. Mandante impecável. Poucas derrotas e mentalidade forte. As valências do líder Fortaleza. Eita, menino. A liderança do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro surpreendeu muitos. É bem verdade. A campanha do Tricolor no PC impressiona mais ainda quando se avaliam os aspectos que reagem à equipe de Juan Pablo Voivoda nesta temporada. Seja pela força como mandante ou pela resiliência em perder poucos jogos. O Lion tem mostrado que pode ir cada vez mais longe. Rapaz, eu vou falar uma cor pra você. Poucas derrotas. O Fortaleza é o time que menos perdeu na Série A. São apenas 3 derrotas. Olha aí como eu falei. Em 23 jogos. Um número que impressiona. Em 23 jogos. Não em 24, não. 3 derrotas apenas em 23 jogos. Então, em 20, ele pontuou. Em 14 vitórias. Lá e vai. Um número que impressiona ainda mais quando comparado aos outros times. Botafogo e Flamengo tem 5 derrotas. 5 derrotas. Cuidado, hein, Botafogo. Quando eu perder a sexta. Tá dado o recado, mano. Tá dado o recado. Quem mais? Palmeiras e Atlético Mineiro tem 6. Os outros times que chegam. Olha os outros. Olha quem o Fortaleza tá na frente. De Flamengo e Botafogo. Folhas milionárias. Né? Tem que ter cuidado com o Tiquinho. E com Luiz Henrique. Ponta direita que joga demais. Mas aí o Almada, Almada, no nome do menino, a gente lá também joga animais. O time do Flamengo tá caindo demais porque o Tite... Tite é muito reativo, né? O Palmeiras, eu devia me preocupar um pouco com o Palmeiras, falar com a galera do Fortaleza, porque o Palmeiras, ele só tem agora o Brasileirão. Só tem agora o Brasileirão. Mas não é aquela equipe competitiva que era outra hora o Palmeiras, não. Não vou passar pano pro Palmeiras, não. Sabe? Então, Fortaleza tem dois campeonatos, né? A Sul-Americana, mas a Sul-Americana só vai ser no mês que vem, dois jogos, né? Em duas semanas, já se resolve. E eu vou falar pra você, mano. O outro aqui é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro também não faz medo, não. O Atlético Mineiro tá muito abaixo, esse ano tá muito estável, ganha e perde, ganha e perde, certo? E tem seis derrotas no Brasileirão. Isso se deve à forma como joga o Tricolor. Poucas derrotas porque levou poucos gols. Olha aí. Por que que o Fortaleiro leva poucos gols? Porque ele coloca uma dupla de volantes na frente da zaga. Às vezes é o Matheus, às vezes é o Pedro Augusto, às vezes é o menino Hércules, às vezes é o Sachi, né? Sachi não é o nome dele? Às vezes é o próprio... o meu nome dele, meu Deus. Joga demais também. Zé Welleson. Daí dos volantes, eu sou fã do futebol do Zé Welleson. Porque quando ele perde, ele volta de novo, ele volta de novo, sabe? É um cara que tá na frente da zaga e ajudando a zaga demais ali. Outra. O Voivoda, sempre ele coloca pela direita o Brits, né? Já que até o menino tá voltando agora, o próprio... o Guilherme Tinga, ele tá voltando agora, então ele coloca sempre a maioria com três zagueiros, porque o Brits, ele não sobe imundo. Quando ele vem com o Tinga, o Tinga, já tem a liberdade mais de atacar ali pela direita. Essa é a pura verdade, né? Então ele fica praticamente com três zagueiros, né? Que o Brits joga pela direita ali, ele segura, e fica com dois volantes na frente, mano. E os quatro, que é o Pochettino, né? Pela esquerda, ele pode jogar ou o Breno Lopes e o Moisés, que ali é pau a pau, não sai um entre outro, a qualidade é lá em cima. Pela direita, aí ele tem um probleminha. Ele só tá com o... o Pikachu. Probleminha, mexicano! Se o cara nos últimos dois jogos decidir... Olha o probleminha do cara. Mas o problema é porque ele não tem o reserva imediato, que o reserva imediato era o Marinho. E o Marinho, no momento, ele tava até melhor, né? Tava até melhor. Porque quando o Fortaleza tá sendo atacado, o... o... ponta direita, ele ajuda na marcação pela direita. E o ponto esquerda, ele ajuda na marcação pela esquerda. E na frente, o Martinho Luchero, né? E quem corre pela soma do Martinho Luchero é o Kayser. Kayser também é um tremendo finalizador, mas o Luchero, na frente do Kayser, é muito mais finalizador. Muito mais matador. Vai, vai. Poucas derrotas que ele levou com poucos gols. O Fortaleza tem a terceira melhor defesa da Série A com 20 gols sofridos. Só o Internacional sofreu 18 e Palmeiras 19. Olha o número do Palmeiras. Levaram... O Internacional levou 18 e o Palmeiras 19. O Fortaleza levou 20 gols. Vale pontuar que o item tem quatro jogos a menos. Ah, entendi. É um Internacional que, pra mim, não briga por nada. Um jogo a menos. Se antes o Fortaleza brigava para alcançar o número mágico dos 45 pontos para se livrar do rebaixamento, os mesmos 45 pontos deixaram o Fortaleza na liderança da Série A na rodada anterior. Mas por apenas 24 horas. Agora, com 48 e sem ressalvas, o Fortaleza assumiu a ponta do Brasileirão e com um jogo a menos que o vice-líder Botafogo. O duelo contra o Internacional, válido pela 19ª rodada, foi adiado e ainda não tem data para acontecer. Uma gordura que o Tricolor ainda não precisou queimar no andamento do campeonato. O jogo que falta é contra o Internacional. A invencibilidade. Na Série A, o Fortaleza é quem tem a melhor série de invencibilidade até aqui. São 10 jogos seguidos sem saber o que é uma derrota. Não é à toa que é líder. 10 jogos sem perder. E aí enfrentou São Paulo, Flamengo, enfrentou Palmeiras, enfrentou Galo, né? E não perdeu, mano. E o mais impressionante é que deste montante houve apenas um empate no meio de nove triunfos contra o Criciúma em jogo atrasado da terceira rodada. Caralho, mano. Você entendeu o que foi que o cara disse aqui, mano? São 10 jogos. Cadê o negócio que atualizou aqui? Já vai. São 10 jogos sem saber o que é uma derrota. E o mais impressionante é que deste montante houve apenas um empate. De 10 jogos, ele ganhou nove. Empatou um, filho. de 10 jogos, ele fez 30 pontos. Não. Ele fez 27 e empatou um. 28. 28, cara. Isso é impressionante, mano. Se prova o quanto o Voivodo tem esse time na mão, mano. Por que a galera diz, mexicano? E o próximo, a escalação, a próxima escalação, ninguém sabe, mano. Só quem sabe é o máximo cefálico do Voivodo. Mandante impecável. O Fortaleza é ainda o melhor mandante da Série A do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza está invicto na Arena Castelão. O time cearense empatou os três primeiros jogos e acumulou uma série de dez vitórias seguidas como mandante do Brasileirão. Dos 39 pontos possíveis em casa, o Fortaleza conquistou 33 em casa. São 20 gols feitos e apenas seis sofridos com impressionantes 84,60 62% de aproveitamento. Mexicano, tu está passando o pano para o time do Fortaleza, tu não é Ceará. Sou Ceará, eu não sou é cego. Tu não está vendo os números aqui, não? Você quer brigar com os números? Não brinca comigo, não. Não venha frustrar as suas coisas e mim, não, mano. Vou brigar com os números do Fortaleza porque você está ficando é louco. Você está ficando louco por botar a responsabilidade do sucesso do Fortaleza na conta do mexicano? Eu sou Ceará, mas eu não sou eu não sou lunático. Eu estou lendo os números, né? Que os números não dizem tudo que os caras estão na ponta e por que é que eles estão na ponta? Você não está entendendo não, cara? Eu sou analista de futebol e vejo o que está acontecendo dentro do futebol, dentro das quatro linhas. Eu só faço analisar os jogos, os pós-jogos e leio o que está escrito nas matérias, meu amigo. O que está escrito, a verdade que está escrito eu passo para a torcida que acompanha, a galera que gosta do André Mexicano, porque eu não tenho papas na língua de dizer o time que eu torço, que eu amo, que é o Ceará Esporte Clube, mas eu tenho respeito pelo Fortaleza Esporte Clube, ao qual está fazendo uma campanha sensacional, uma campanha para calar o Sudeste. Assim como ele diz que vem passar férias no Nordeste, está calando o Sudeste. Quem é o Sudeste, Mexicano? Tem três de São Paulo que um está na Série B, tem quatro do Rio de Janeiro, tem dois de Minas Gerais, tem um de Paraná, certo? E o Sul também está bem quietinho com Internacional e Grêmio lá atrás. A verdade é simples assim, cara. Não venha descontar suas frustrações num torcedor alvinegro, não. Eu sou o Ceará e comento o que está acontecendo. Os números são imentíveis. Imentíveis tem essa palavra? São reais. Os números comprovam tudo o que está acontecendo com o rival hoje, com o Fortaleza, que é líder do campeonato com um jogo a menos. Virei YouTube porque amamos o futebol. Vai, Mexicano. e agora bom o e aqui o e aqui tem